Esquece o Covid, essa situação caótica de falta de posicionais, de posicionais estressados, adoecendo, com o absentismo elevado. O adoecimento no trabalho vem antes do Covid. Então, o Covid serve de desculpa para o gestor, mas não é verdade. Isso é um estelionato intelectual. A situação é dramática, nunca se adoeceu tanto no trabalho como agora. E nós estamos presenciando uma coisa que é grave, que é recente. É o assédio moral no trabalho. Não estou falando só de médico, não. Os posicionais de saúde que me ouvem sabem disso. Poucos posicionais, uma demanda enorme, e o gestor imediato, ou por ordem até do Poder Central, fica pressionando os posicionais para atender além da capacidade, além da sua capacidade de produção. Quando eles se acusam ou não conseguem fazer, as exigências são ameaçadas de demissão, de suspensão, de abrir processos administrativos. Um fato recente e grave. É o assédio moral do trabalho dos posicionais de saúde. Nós já fizemos, inclusive, denúncias no Ministério Público do Trabalho. Legenda Adriana Zanotto